Olá, compadres e comadres e todos os restantes que chegam até nós. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui a um cantinho da Casa Portuguesa. Como estão a ver, hoje não estou na cozinha, hoje estou aqui entre outra das minhas paixões, são as minhas plantinhas, que gosto muito delas, aqui num cantinho da minha sala. Pronto, já há 15 dias quase que eu não consigo gravar nem postar nada. Não levem a mal, não foi por maus motivos, graças a Deus, até pelo contrário, têm sido coisas bastante positivas, muito trabalho, sim, muito cansaço, não minto, mas por coisas muito boas. Pelo título do vídeo, penso que já se aperceberam, meti-me por aí em aventuras, pela primeira vez na vida, lembrei-me de entrar num concurso. Pronto, e depois de uma certa idade nós temos assim estas coisas e dados também... Não, eu acho que temos mesmo que ter objetivos e temos que ter sempre alguma coisa que nos motive. Até que depois de tudo que tivemos a passar agora nestes últimos meses, precisamos mesmo começar a ganhar alguma expectativa de vida, porque andámos todos um bocadinho parados. E é bom ter alguma coisa que nos motive. Pronto, foi isso. Eu concorri ao Fast Chef do 24 Kitchen. Gostei. Foi bom, foi positivo. Vi muitas outras pessoas, foi tudo online, cerca de 150 concorrentes, pessoas de grande valor, concorreram pessoas com pratos muito bons. Se calhar as minhas escolhas teriam sido outras, mas como é óbvio, quem sou para escolher é quem era que concorrer. Pronto, concorri. Todas as pessoas ali tinham valor, todas o fizeram por si, por conseguir chegar a algum lado. Eu não minto que não foi, o meu intuito não era mesmo ganhar. E vou-vos explicar porquê, porque eu tenho uma vida profissional. Isto eu faço por carolice, por gosto, por prazer, por empenho, por levar a nossa gastronomia, a nossa cultura, o carinho, a afetividade, o mais longe possível. Por isso, não tinha outros planos. Tenho muitos planos, mas não eram realmente estes. Filo-os um pouco pelo canal, não vou mentir, foi. Porque é bom ver as coisas no outro prisma, ter alguma coisa também de diferente para partilhar. E era aliciante, porque tivemos o cuidado, eu tenho sempre a ajuda do Ricardo nestas coisas, e o apoio sempre dele. Tivemos o cuidado de ver muito bem tudo o que era pedido. Era algo original, era algo criativo. E eu pensei, pronto, é mesmo isto que eu gosto. Eu gosto de coisas originais, gosto de coisas criativas, gosto de tudo aquilo que me dá um pouquinho de possibilidade de ir mais longe. Foi o que fiz. Comigo tive, primeiro que tudo, quero agradecer à Gabriela. A Gabriela foi quem enviou o link ao meu marido e disse, olha Ricardo, diz lá aí à tua mulher que está aberta a este concurso, ela que concorra. Obrigado, Gabriela, pela forma, porque isso para mim já foi um elogio, pronto, já foi muito positivo. É bom termos os amigos connosco, como é óbvio, ter alguém que nos vai sempre estimulando, e dei-lhe o meu muito obrigado. Depois, eu fiz o mesmo com outra pessoa, convidei-a também a juntar-se a nós e acabámos por concorrer as duas, que foi a São Santos. É o canal São Santos, eu já falei dela aqui, já há algum tempo atrás. Tem um canal diversificado, com vários assuntos, fala sobre várias coisas, produtos, tem receitas também. Pronto, se puderem, dê-lhe lá uma forcinha, como se costuma dizer, isto, falar dos amigos. É bom, ela tem uma receita espetacular, vão ver a receita, que são migas de espargos com carne de alguidar. Espargos que são mesmo espargos do campo, apanhados, penso, por ela, pelo sogro, já falámos sobre isso. Ela já me prometeu, quando foi na altura dos espargos, me vai ensinar a apanhar espargos. É uma família que já conhecemos, um dia em viagem passámos por lá, fomos extremamente bem recebidos. Ela, o marido, os filhos, são todos uns queridos. Tem duas crianças também muito amorosas, aliás, a menina também tem o nome da minha, e são praticamente da mesma idade. Se puderem, nós vamos deixar o link na descrição. Dê-lhe lá uma passadinha, eu agradeço. Porque acho que nos devemos também todos incentivar, e foi muito bom. É uma pessoa que me incentiva também muito, que me dá muito apoio, e por isso eu também gostava, de certa forma, de poder partilhar este apoio com ela. Outra notícia muito boa. Nós já éramos para ter feito um vídeo sobre o número de compadres e comadres que estão no nosso canal. Alcançámos, nunca pensámos, porque é como vos digo, isto é feito por prazer, por amor, por paixão. É feito por Portugal, é feito pelo meu país, pelas minhas raízes, por aquilo que eu gosto, em que eu acredito. Entrei nisto um carinho porque a Alice e a casa portuguesa têm ido crescendo aos poucos. Já somos um número considerável de compadres e comadres. Há pessoas que têm frisado o facto de não aparecerem os números. Realmente não aparecem, não aparecem por algumas razões, que nós ao longo do início, logo ali dos primeiros meses do canal, apercebemos que havia situações às vezes, pronto, que estaríamos melhor assim, guardar certas coisas só para nós. Não estamos em competição com ninguém, não queremos entrar em disputa com ninguém, e por isso está tudo guardadinho. Um dia destes nós vamos, já ultrapassámos o limite que alguma vez tínhamos pensado, pensámos fazer um vídeo quando chegássemos a um certo número, não o fizemos, neste momento já o ultrapassámos, então vamos esperar mais um bocadinho. E quando estivermos a chegar agora ao próximo número, nós iremos gravar um vídeo só de agradecimento. É claro que o agradecimento faço todos os dias, cada um de vocês é extremamente importante, vou criando aqui sentimentos de profunda amizade por alguns de vós, como é óbvio, por todos, são todos muito carinhosos, muito amorosos, pessoas que, mas não minto, que às vezes dá-me já tanta vontade de conhecer alguns, que pensem assim, como é que isto vai ser feito? Nós temos que nos conhecer e vamos trocando este carinho, esta ternura, este não sei de quê do povo português, espalhado por todo o mundo, e também há muitas pessoas de outros países a virem, a ouvirem falar de Portugal, isso também é bom, falarmos do nosso país, falarmos da nossa pátria, como eu costumo dizer, a minha pátria é muito amada. Pronto, desta parte, agora voltando ao concurso, é assim, concorri porque foi um grande desafio, nós vimos, estivemos a ver o regulamento, e o regulamento falava em algo criativo, e tudo o que é criatividade, interessa-me, tudo aquilo que me possa fazer ir um bocadinho mais longe, entrar em competição comigo própria, interessa-me, não digo o contrário. E então, arregacei mangas, o tempo foi muito curto, o concurso tinha muitas limitações, principalmente uma das coisas que a mim me fez alguma confusão, gerou-me ali algum stress, por assim dizer, foi a limitação de tempo, o vídeo só podia ter no máximo 5 minutos, ora, fazer uma receita, princípio ao fim, explicar como é que eram os passos, apresentá-la, empratá-la, porque pedia para fazer o empratamento em condições, em 5 minutos, temos de ter noção que é uma coisa muito mínima, ou se cortam muitas partes e as pessoas não têm a noção, ou os 5 minutos, é mesmo muito limitativo. No entanto, consegui, penso que consegui, eu gostei do resultado, e, como se costuma dizer, que quando eu gosto, está gostado, pronto. Não, eu gostei, gostava também de ouvir a vossa opinião, criei uma sobremesa com base em vários doces, é um doce, é uma sobremesa, e criei com base em várias partes da gastronomia portuguesa, tendo o cuidado de fazer o percurso, só faltaram as ilhas, porque fiz o percurso de norte a sul de Portugal, tive o cuidado de privilegiar um bocadinho de cada região do nosso país, para mim foi um desafio, foi maravilhoso, adorei, conseguir executar aquilo que na minha cabeça inventei, projetei, criei, foi muito bom, foi muito agradável, espero que vocês também gostem. Nós vamos deixar agora aqui o vídeo, para vocês assistirem, e depois já volto para falar convosco, porque quero mesmo saber a vossa opinião, sobre esta minha onda de criatividade, e esta proposta que apresentei no 24 Kitchen. Olá, bom dia, eu sou a Célia, tenho 50 anos e sou professora, tenho duas paixões, Portugal e a gastronomia, e aceito este desafio, e trago-vos segunheiros, é uma criação minha, baseada em receitas tradicionais portuguesas, a base será uma folhose de garfo, da zona do Alentejo, com os fios de ovos, que representam tão bem ali, a nossa zona centro de Aveiro, e depois tem uns ovinhos, com base na massa de amêndola do Algarve, recheados com caramelo, e vinho do Porto, do nosso Norte. Para a receita das nossas folhoses de garfo, vou juntar três ovos inteiros, uma colher de banha, de sopa de banha bem cheia, uma colher de sopa de água ardente, o sumo de meia laranja, uma colher de café de açúcar, e uma colher de café de sal. Mexidos muito bem os líquidos, adiciono 250 gramas de farinha teneirada, a qual vamos amassar muito, muito bem, até a massa ficar elástica. Com a massa muito bem amassada, retiramos um bocadinho, o qual vamos estender. Vamos por fazer um pequeno rolo, que vamos estender numa tira fina, com o nosso rolo da massa. Depois da massa já esticada, e cortada à parada com, vamos utilizar um garfo, uma vasilha com óleo bem quente, e vamos utilizar um garfo, que é o que lhe dá o nome. O garfo serve para enrolar a nossa filhose. Vamos deixá-la fritá-la bem e retirá-la. Filhose bem frita, vamos escorrê-la bem e passá-la para aqui, e vai aguardar até arrefecer. Para os fios de ovos, vou utilizar um copo de açúcar, em meio copo de água. Vamos pôr ao lume, deixar derreter e fazer ponto de pérola fraco. Quando começar a ferver, dois a três minutos. Enquanto o açúcar está ao lume, partimos três ovos e peneiramos as gemas. Vamos precisar, para a consecução, de utilizar ou um funil para fios de ovos, ou mesmo uma destas formazinhas, que se costuma usar para fazer as cornucópias. Pronto, vamos adicionar aqui o nosso ovo, e fazer os nossos fios de ovos. Quanto mais rápido fizermos circular o nosso funil, e mais alto, mais fininhos eles ficam. Entre cada adição de fio de ovos, vamos acrescentando uma colher de água, para não deixar a calda perder o ponto. Acabados os fios de ovos, onde fizemos os fios de ovos, vamos deixar a calda ao lume, até atingir um ponto de caramelo fraco. Ao ponto de caramelo claro, iremos depois adicionar uma colher de manteiga sem sal, e um cálice de vinho do Porto tinto, para obter o nosso recheio de vinho do Porto. Quando a calda açúcar um bocadinho, que acontece frequentemente, agarramos e é só coala. Para os ovinhos de massa de amêndoa, vamos pôr 100 gramas de amêndoa friturada, moída, farinha de amêndoa, 100 gramas de açúcar impalpável, e vamos acrescentar aos poucos, um pouquinho de clara de ovo de cada vez, e mexer muito bem, até ganhar ponto. Com o caramelo em pasta, recheamos a nossa massa de amêndoa, e formamos ovinhos. Para o empatamento, vamos regar a nossa filhose, com um pouquinho da calda do vinho do Porto, dissolvida. Colocamos os nossos fios de ovos, polvilhamos com um pouco de açúcar e canela, e terminamos com os nossos ovos de massa de amêndoa, recheado com creme de caramelo e vinho do Porto. E aqui está os segunheiros. Espero que gostem da minha proposta, cozinhar é um acto de amor. Fica bem. Pronto. Agora gostava de saber a vossa opinião sobre os tais segunheiros. Gostaram, não gostaram, o que é que acharam? A mim deu um imenso prazer. Tenho algumas técnicas, deparei-me com algumas dificuldades. Como vocês podem ver, é bom tentarmos sofrer a nós próprios. faltou-me o funil para fazer os fios de ovos, desenrasquei-me perfeitamente com o funil de fazer cornucópias. Temos que nos saber desenrascar com aquilo que temos. Aquela história do não faço porque eu não tenho, não faço porque não consigo, não combina nada comigo. Já vivia em muitos sítios de Portugal, e não só, mas pronto, em Portugal, desde as ilhas, como vocês sabem, e sempre aprendi com os meus pais que temos que nos desenrascar. O português é o povo do desenrascanso, por assim dizer. Quando não temos uma coisa, é como se diz, quem não tem gato, quem não tem cão, caça com gato. Quem não tem gato, vai às lepros. É o que se pode fazer. Eu gostei. Pronto. As fioses, já tinha partilhado convosco. Os fios de ovos, por acaso, nunca tinha feito. Irei depois até, se calhar, gravar com mais calma para outra receita, e terão a oportunidade até de ver de uma forma mais promenorizada, como é que se fazem. Espero nessa altura já ter conseguido comprar, porque realmente não conseguiam, moro, adquirir o funil. Está encomendado. Estou à espera que ele chegue. Já tive, mas não sei onde é que ele para. Provavelmente, no meio de tantas mudanças e andanças, ficou por qualquer lado. e depois houve ali uns errositos, com efeito houve. Houve coisas que já não dava para refazer. A questão dos ovinhos, eu depois irei ensinar a fazer a verdadeira massa de amêndoa do algarve, porque não é assim que ela se faz. Esta é, como é que eu ia dizer, a fingida, aquela que se faz para desenrascar, mas não é a verdadeira massa. A verdadeira pasta de amêndoa do algarve não se faz assim. Ela tem outro processo. Esta era a forma rápida de conseguir um resultado similar. Esta é falsificada, por assim dizer. Estive ali também uns pormenorzinhos quando foi depois do açúcar, porque quando está tudo feito, às vezes já é difícil voltar, porque precisava do ponto e teria que estar a fazer tudo de novo outra vez. Pronto, mas gostei muito. E sou sincera, gostei muito do resultado final. Tenho ali umas coisinhas que pessoalmente irei melhorar e um dia que tenho a oportunidade, quem sabe, começa a haver mesmo segunheiros. Eu tenho paixão por segunhas. As segunhas são a história dos nossos bebés do meu tempo. Os bebés vinham todos de segunha de Paris. Também deve ter vindo. Gosto muito, acho uma árvore muito bonita e cá está, que pertence um bocadinho a essa nossa parte do imaginário infantil e achei que ficava, dava o efeito de um ninho de segunhas e quis homenagear este nosso Portugal, as nossas segunhas e um bocadinho das nossas regiões, com os fios de ovos, como disse, da zona de Aveiro, o vinho do Porto lá de cima do nosso Norte e por aí fora. Há a massa de amêndoa do Algarve, as nossas fiosas de garfo que estão características ali do Alentejo. Pronto, foi assim um bocadinho. Espero que gostem e já agora digam-me o que é que acharam, se vale a pena continuar a inventar e a criar ou se me deixe ficar mesmo por aquilo que já sei. Amigos, conto convosco. Espero que gostem desta aventura onde eu me meti. Eu tive imenso prazer em partilhar isto convosco hoje e veem por aí muitas mais novidades, coisas boas, porque é de coisas boas que nós precisamos. Um enorme beijo no coração de todos. Quem chegar de novo e se queira inscrever junto-se aqui a esta família de compadres e comadres desta casa portuguesa, onde há espaço para todos, educação, respeito, muito carinho mesmo. Inscrevam-se, acionem o sininho para as notificações, deixem os comentários. quem puder deixar o dedinho de ajuda porque esse dedinho de ajuda o que faz é abrir-nos as portas para chegarmos mais além. Eu estou extremamente contente de ver tantas pessoas que falam línguas que eu não imagino quais sejam porque me escrevem na língua original e alguns consigo traduzir, outros ainda não consigo. Também andamos ainda a estudar essa parte, como é que se faz. o Ricardo tem trabalhado muito em pouco tempo e não tem conseguido agarrar nas coisas porque essa parte é com ele, partes técnicas. Mas vamos levando Portugal. Eu acho que deve ser tão agradável se alguém, por exemplo, algum natural do Dubai ou de outro país assim que fica tão longe aqui, nós sabemos dele, que eles têm um conhecimento que nós também existimos, que também cá estamos. Eu acho isso tão bom, tão positivo, levar esta imagem. Eu penso que toda a gente sabe porque temos o nosso famoso Cristiano Ronaldo e vemos a nossa Amália e é muito bom levar sempre e foram figuras em imparzição, graças a Deus, um ainda está entre nós e que esteja muitos anos e com muita saúde, muita força e sorte porque tem sido o embaixador e tudo aquilo que se consiga levar do nosso país, da nossa humilde cultura mais longe, eu acho que é sempre positivo. Beijo grande no coração de todos, fiquem bem e vai haver mais receitas, prometo que não vou estar tanto tempo outra vez sem gravar.